Vai punir o pênalti o time do Náutico na arena 51 minutos cravados O árbitro, a árbitra determinando o jogo até 58 Mais 8, mais 8 então Vai até 53 51 agora Atenção, é pênalti Vai, vai, Pedro Vítor, bateu É gol, 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 gol do time E gol, 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 gol do time E gol, 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 gol do time Náutico na arena E gol, gol do time Pedro Vitor de pênalti Goleiro foi para a direita E ele bateu forte na esquerda Balança rede, gormão Júnior Tavares tem a incumbência A responsabilidade de bater o último pênalti E ganhar o título Se bater e converter o Náutico é o campeão Prepara-se Júnior Tavares Correu, parou, bateu É gol, 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 gol É gol do Timba Gol Náutico é o campeão de 2022 Bateu com calma e tranquilidade O Júnior Tavares